Todos nós temos uma noção muito razoável do que é a educação. É simples de constatar isso porque todos nós nos irritamos muito com uma pessoa mal educada. Agora, quando chegar na hora de a gente oferecer uma definição de o que é educação, a coisa complica. Então, eu diria para quem está começando nessa área que a filosofia da educação é o auxílio que nós filósofos procuramos criar para uma conversa que todos nós devemos ter sobre, afinal de contas, o que é educação. Este livro, Filosofia da Educação, faz parte de uma coleção que a Editora Contexto está lançando no Brasil destinada aos cursos de pedagogia e aos cursos de licenciatura, abrangendo, cobrindo as disciplinas essenciais de formação de professores. Ele foi escrito com uma linguagem bastante direta, bastante simples, e ele visa introduzir o leitor aos grandes temas na área da filosofia da educação. Os leitores vão encontrar neste livro uma abordagem que mistura três níveis diferentes de discussão. O primeiro nível é o nível histórico. É muito importante que a gente discuta a filosofia sob o aspecto das principais autores e ideias ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente vá além daquilo que os filósofos disseram, que a gente tente olhar para os problemas com os nossos próprios olhos. E esse, então, é o segundo eixo do livro, um convite para discutirmos os principais problemas da filosofia da educação, não segundo a ótica deste ou daquele filósofo, mas segundo os instrumentos que nós temos hoje, a partir da literatura especializada sobre esse tema. E o terceiro aspecto, que eu acho que é uma espécie de novidade que esse livro traz, é que, todo o tempo, eu procuro mostrar ao leitor quais são os instrumentos que nós, filósofos, usamos para fazer essa reflexão. De forma que o próprio leitor possa conduzir a sua reflexão também com consciência de quais são os instrumentos que ele está usando para pensar esses temas que são, evidentemente, às vezes, muito complicados. Um dos destaques deste livro é a criança. Os filósofos falam sobre crianças, pensam sobre crianças, mas isso nem sempre é trazido à nossa consciência. Então, a presença da criança está em todos os capítulos do livro, praticamente, e, junto com isso, eu procurei fazer uma discussão sobre o que eu chamaria de aspectos filosóficos da alfabetização, da leitura e da escrita. Eu acho que esse é um dos diferenciais importantes que esse livro traz para a comunidade educacional brasileira. Eu quero deixar aqui, então, um convite a todos para a leitura deste Filosofia da Educação. Esse livro não visa apenas estudantes de pedagogia, de licenciatura, professores e a comunidade especializada na área. Ele foi escrita com uma linguagem direta, muito simples, e ele se destina a todas as pessoas que são interessadas nesse tema. Pais, mães, educadores em geral, vão tirar, garanto, um proveito da leitura deste pequeno livro.